Oi gente, tudo bem? Hoje já é outro dia, eu estou com a mesma roupa porque a água não está barata, entendeu? E eu não vou ficar usando a roupa uma vez e colocando pra lavar, então eu estou com a mesma roupa. Pode parecer o mesmo dia, mas já é o dia seguinte. E hoje eu vim enrolar todos os docinhos com vocês, então quem não viu o vídeo anterior que eu fiz todas as massas dos 500 docinhos, eu vou deixar passando aqui em cima pra vocês. E hoje eu vim enrolar todos os docinhos e mostrar tudo aqui pra vocês. Então vamos lá que a gente tem coisa pra fazer, tá trabalhoso, então vamos que vamos porque eu sou muito enrolada. Quero apresentar pra vocês essa criança, a minha criança nova, gente. Esse meu nenenzinho, nova integrante da família, que se chama nada mais nada menos que Baunilha. Não tinha outro nome pra colocar, né, numa pessoa que ama confeitaria se não fosse Baunilha numa cachorra. Então, Baunilha Tereza está apresentada oficialmente para vocês e ela não para quieta. Vamos pro vídeo. Ó, então aqui tem bicho de pé, churros, ninho, beijinho, brigadeiro. Ó, 17. Aqui tem doce de leite, que é pro churros, eu coloquei no bico pitanga. No bico pitanga e aqui Nutella também no pitanga, que é pros gourmezinhos. O granulado que a gente tá usando é o da dona Jura. E aí, enquanto ela vai boleando aqui, eu vou bater a massa do bolo. Depois a gente só bolei e joga aqui no granulado. E aí, enquanto ela vai boleando aqui, eu vou bater a massa do bolo. E aí, enquanto ela vai boleando aqui, eu vou bater a massa do bolo. Eu fui lá no Macro e comprei 25 caixas dessas de pizza. Essa é número 35, acho que eu paguei 15, 16 reais nessas 25. Aí eu vou usar elas pra colocar os docinhos. Não é do jeito que eu queria, né? Porque tem esse negócio feio de pizza escrito aqui na frente. Mas é o que temos para hoje. Aí eu vou abrir algumas aqui, pra poder já começar a colocar os docinhos dentro e deixar mais organizadinho. Tchau. 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 Tchau, tchau. E aí, aqui agora tem beijinho e o restante de ninho com Nutella. Aí eu vou colocar mais beijinho em outra coisa dessa aqui, porque são 100 beijinhos e aqui tem 50. E eu esqueci de mostrar o bolo, aqui tem 3 massas, igual vocês viram batendo. E eu coloquei papel manteiga embaixo e é um bolo de 5kg, então eu vou deixar ele, porque só amanhã eu vou rechear e vou confeitar. Porque como é pra sexta-feira e hoje é quarta, a massa tem o descanso até amanhã. Aí como o recheio é um mousse de maracujá, então é mais prático. Aí amanhã eu recheio e ela tá meio morna ainda, é o tempo dela esfriar e ter o descanso dela também. Aqui tá os beijinhos, tem 50 e tem mais 50 embaixo. Esse aqui tá com a forminha amarela. E aí amanhã a gente termina de fazer o bicho de pé. E esses daqui foram os que sobraram, ó. Três brigadeiros e o resto de Nutella com leite ninho. Bom gente, dia seguinte eu vou agora terminar de enrolar o bicho de pé, que eu falei pra vocês que faltava. E já nesse vídeo também eu vou aproveitar e vou prensar o bolo, vou deixar ele na geladeira. Vou mostrar o recheio pra vocês, vou mostrar a massa, enfim. E aí amanhã, que é sexta-feira, hoje é quinta. Amanhã na sexta só que eu vou confeitar o bolo, porque eu gosto de confeitar sempre e no dia que eu vou entregar, tá bom? Então eu vou agora só dar uma lavadinha na louça rapidinho. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês que eu tô gravando com a câmera de trás do celular. Então eu não tenho noção nenhuma do que eu tô mostrando. Aqui em cima da mesa tá os docinhos que a gente enrolou ontem e hoje só falta o bicho de pé. Então eu vou dar uma lavada aqui e depois eu mostro pra vocês. Gente, todo cuidado é pouco. Olha o que aconteceu no meu braço hoje no serviço. Voou calda de chocolate. E aí logo que voou eu passei a mão, porque estava quente, obviamente. E aí ó, na testa do leão. Eu dei uma passadinha no mercado pra comprar umas coisas que faltavam e eu vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Eu geralmente costumo usar esse chantilly aqui. Na verdade eu gosto do Amélia, eu gosto desse, do Lala. Então tipo, um desses três eu sempre uso. Nunca uso uma marca diferente que não seja essas três. De um litro eu paguei R$13,00. Aí na loja de doce também eu comprei esse saquinho de celofone aqui que vem 100 unidades pra colocar os pastéis de leitininho. Que eu vou fazer também e vou mostrar pra vocês. Foi R$6,00 e pouco. Comprei também fitilho amarelo. Foi R$2,50. Comprei esse corante vermelho morango. Eu tenho o vermelho natal, eu não curto muito ele. Foi R$5,90. E comprei... Calma gente, difícil com uma mão só. E lá também eu comprei o açúcar colorido, né? Rosinha da Mil Cores. Paguei R$7,75. Eu fiquei em dúvida se eu colocava ele ou o açúcar cristal enrolado no bicho de pé. Então eu comprei os dois. Porque eu sei que esse daqui eu uso e o outro eu uso também. Então tipo, não vai ser perca, nem nada do tipo. No mercado eu comprei dois maracujás, que deu R$5,81. Que eu vou fazer uma calda de maracujá pra colocar em cima do bolo. Comprei dois cremes de leite. Creme de leite foi... Tudo bom, anjo? Não me atrapalha. Estou gravando. Não me atrapalha. Corte, produção. Ó, o creme de leite foi R$2,69 cada um. Aí eu comprei dois. E comprei leite condensado também. Se eu não me engano eu peguei dois leite condensado. Três leite condensado. Nem eu lembro mais, gente. Tá ficando doida. Acho que foram dois. Aí o leite condensado foi R$3,99. E o açúcar cristal que eu falei pra vocês foi R$2,99. Que aí eu não sei se eu coloco ele ou o açúcar colorido. Aí gente, é esse daqui ó. Açúcar cristal. Pra fazer a caldinha de maracujá, eu comprei dois maracujás. Só que gente, olha como esse maracujá veio cheio. Então eu acho que eu vou usar um só, porque é só pra colocar em cima do bolo. Vou colocar o maracujá, água e açúcar e vou levar pro fogo pra reduzir. Então eu vou mostrando pra vocês aqui. Porque não tem uma receita meio tipo certinha pra seguir, sabe? Eu vou colocando açúcar e vou vendo o quanto tá bom. Porque depende de cada maracujá também. E a água eu vou colocando de olho também. Porque eu quero às vezes ela mais grossinha, mais fininha. Então eu tudo coloco no olho, tá? Então não tem muito o que passar pra vocês aqui. Ó, então aqui eu coloquei aquele... Gente, tô com abacaxi na cabeça, pelo amor de Deus. Coloquei aquele maracujá, um pouquinho de água e quatro colheres de açúcar. Ai gente, não reparei nas minhas panelas, tá? Porque elas tão bonitas por fora, mas por dentro tá toda arranhada. Mas é boa, eu juro. Enfim, se não for boa também, é o que tem pra hoje. Então agora eu vou levar eles aqui em fogo baixo pra médio. Médio pra baixo, né? Baixo pra médio, enfim. E aí eu vou deixar reduzir, eu vou mostrando o ponto pra vocês. É importante fazer essa caldinha antes, porque ela tem que tá fria. Pra colocar em cima do bolo. E como eu vou confeitar amanhã, até amanhã ela já esfriou. Então tá perfeito. Não coloca calda quente, pelo amor de Deus, no seu bolo confeitado com chantilly. Senão você vai ver a meleca acontecer, tá? Tem que tá fria. Gente, vou fazer o bolo agora. Eu não vou gravar porque eu vou... Estou um pouco atrasada e estou com pressa. Mas assim ficou a massa, ela ficou bem alta. Aqui tem três receitas. Eu coloco o papel manteiga embaixo. Então eu não monto a lateral, nem nada do tipo. Eu vou prensar ele e aí depois eu volto com outro vídeo pra decorar. Gente, terminei de fazer aqui os pastéis de leite ninho. Foram 50. Eu não mostrei pra vocês passo a passo e tudo mais, porque eu tava meio que na correria aqui. Eu vou mostrar pra vocês aqui os docinhos rapidinho, porque eu estou um pouquinho atrasada. Aqui nessa primeira caixa eu tenho os bichos de pé, tá? De bichos de pé foram 150 unidades. Eu não sei se eu vou conseguir fechar com uma mão só. 150 de bichos de pé. Aqui eu tenho mais bichinhos de pé também, né? Porque não deu em uma caixa só. Carma, gente, calma. Nessa caixa aqui eu tenho o beijinho. Essas caixas aqui, elas cabem aproximadamente 78 docinhos. Então eu tive que deixar meio separado assim, porque não ia caber tudo em uma caixa só. Ela pediu 100 beijinhos. É tanto número na minha cabeça que eu nem lembro mais. Ó, eu tenho mais beijinhos aqui. E... Socorro, grudou. Eu vou arrumar, porque eu tenho docinho reserva. E... Ninho com Nutella. Aqueles dali, gente, eu vou arrumar, tá? Porque eu tenho docinho guardado sobrando. Aí eu vou trocar eles. Que inclusive é importante vocês fazerem isso, tá? Vocês enrolarem um pouquinho de docinho a mais. E deixar guardado. Porque se acontecer alguma coisa, vocês tem como repôr o docinho que deu ruim. Então, de ninho com Nutella foi 50 e beijinho foi 100. Aqui nessa caixa tem brigadeiro. Aqui é um brigadeiro com granulado meio mesclado. Tem um pouco escuro e um pouco claro. De brigadeiro foram 150 unidades. Aqui embaixo tem ninho com Nutella e churros. Ó, que bonitinho. Eu postei foto lá no Instagram, a gente dá pra vocês verem melhor. Então eu vou deixar o Instagram passando aqui na tela pra vocês irem lá ver. E aqui tem brigadeiro. Que foram 150 unidades de brigadeiro. Então, esses foram os 500 docinhos. Eu coloquei todos nessas caixas de pizzas que eu mostrei pra vocês. E agora eu vou enrolar os fitilhos nos saquinhos com pastel de leite no bolo. Tá prensando aqui na geladeira. Eu coloquei esse potinho em cima só pra dar uma forcinha. Ele é de mousse de maracujá. Ele tá aqui ficando um pouquinho mais durinho. E depois eu vou confeitar ele. Mas enquanto isso eu vou fazendo os pastéis, tá? Bom, gente. Tava editando o vídeo e eu vi que eu esqueci de finalizar. Então eu vou finalizar ele aqui agora com vocês mesmo. Já entreguei a encomenda, deu tudo certo. Graças a Deus. Então, só pra finalizar esse vídeo mesmo. Porque vai ter mais um ainda. Que é Confeitando o Bolo. Então, não esquece de se inscrever no canal. De deixar o seu joinha. E de deixar o seu comentário. E de ativar o sininho de notificação. Pra sempre que eu postar vídeo, você receber. E é isso. Acompanhe o próximo vídeo. Que aí vai ser o último vídeo dessa saga. Dessa encomenda grande. Que eu fiz vários separados. Pra não ficar em um vídeo só tão grande. Um beijo. E até o próximo vídeo.